Salve galera, hoje eu trago para vocês aqui mais um parceiro do canal, o Yu Kenpo Karate Jutsukai, lá de Curitiba, da Sensei Simara, já estava perturbando ela há um bom tempo para ela criar o canal, e ela relutando, relutando, até que ela fez o canal há alguns dias atrás, o canal dela já está se desenvolvendo, canal novo assim como o meu, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem, e das muitas artes marciais que eu treinei no passado, o Kenpo Karate foi uma das que eu mais gostei, mais me identifiquei, na época eu não consegui achar o Kenpo Karate, mas o Kenpo Karate foi me apresentado pelo Kate Hackney, quando eu vi ele derrotando e enfrentando grandes personagens do UFC 3, o Joy-san, o Imarão Rebrog, e mais para frente depois eu vi o... tinha aquele ideal, né, e descobri que uma das artes marciais que ele tinha treinado era o Kenpo, e eu gosto para caramba, tinha aquele ideal, eu sempre gostei muito de ver ele lutando, ele com aquele jeito irreverente dele, e cheguei e conversei com ela, eu pedi para que ela criasse o canal, falei que ia dar todo apoio, ela já é uma grande parceira nossa lá do nosso grupo do Tenchu Combatíveis no Whatsapp, e ela foi e criou o canal, eu vou deixar aqui o link na descrição, chega lá e fala que veio pelo Tenchu Combatíveis, e ela vem trazendo algumas técnicas para nós aqui, dessa incrível equipe, beleza? Grande abraço! Música Fala galera, Sensei Si, Leite Kepo, do Ryukyu Kepo Karate Juntisukai. Hoje estou aqui, a convite do meu grande amigo Felipe Avelar, para poder mostrar um pouquinho da minha arte marcial, do Kenpo, para vocês. Então pessoal, vou mostrar para vocês uma das nossas técnicas que a gente utiliza, ela é feita no ônibus, relativamente a um abuso, sabe quando aquele cara vem atrás da menina, querendo se esfregar. Então, é para isso que ela serve. Vamos ver! Música Então galera, como vocês podem ver, eu travesamos novamente. O que a gente fez? Subimos o cotovelo na boca do estômago dele, fechamos a mão, batemos o martelo no sapo, e na mesma hora, sobemos o cotovelo no rosto. Tenho certeza que ele nunca mais vai mexer com a mão. Segunda técnica nossa. Ela é usada quando o marido, o namorado, sei lá, alguém que tem um relacionamento, quer bater em você. Ele vai segurar o cabelo e enfiar a mão na sua cara. Não solta, não solta! Ah! Ah! Como vocês podem ver, ela foi apanhada. E o que você faz? Segura, bloqueia. Na hora que ele agarrar o seu cabelo, você vai segurar com a mão na mão dele, que é para ele não te chacoalhar, porque dói, dói muito. Quando vier o tapão, você vai levantar a outra mão, mostrando o cotovelo, que a gente acerta o braço dele. E entra com vontade no sapo, que é para ele sentir bastante. E depois, enfia a mão, palma na mão, nariz no queixo dele, terminando a, finalizando a nossa defesa. Finalizando, pessoal, a nossa próxima técnica vai ser um enforcamento pensando você na parede. Muito simples de se soltar. Vamos ver? Ah! Muito bem, pessoal. Essa daí, a pessoa vem muito ciumenta para cima de mim, me gruda na parede, enforcando meu pescoço. Eu simplesmente levanto a mão, viro de lado, acerto o saco dele e dou-lhe uma contopelada no rosto. Fim. Mas, e não para vocês? Um agarrão na garganta, tendendo a sua traqueia. O cara está muito bravo, então ele vai querer te enforcar. Vamos ver? Dá paciência se for certo a mão. O que é? Ah! Quero ver agora. Pronto. Como vocês podem ver, essa foi bem legal, né? Então, ele vem agarrando meu pescoço, realmente tentando travar a minha respiração. Segura a mão dele, por dentro. Pego com a outra mão, do outro lado do braço dele. E dou no saco com vontade. Faço a torção, ele a joelha e eu termino de bater com um chute no rosto. Também tem que pegar ele aqui. Ele vai pegar na minha garganta, tentar me enforcar, amassar minha traqueia. Eu colo o dedão nas costas, o tomo dele, os outros dedos embaixo da mão. Meu dedinho vem na articulação e eu torço. Doeu? Daí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas técnicas que a gente faz propriamente para mulheres. Mas também no nosso tempo, existem técnicas próprias para óbvios. E para que vocês se vivem rapidamente do seu agressor. Tempo 10 segundos. E acabou. Vejo vocês no meu canal, hein? Obrigada, Felipe. Beijo. Porradeira essa nossa nova parceira, né? Convidada. Ah, garoto. Invade lá o canal dela e manda aquele like. Beijo, mano. Usss. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?